MÚSICA Saímos aqui do Odotel Eu vou no lugar aqui Que é chamado de Topograph Topograph of the Of Terror Topografia do Terror, né Que é tipo um Quartel General da Gestapo É Acho que quando eles Faziam as investigações, os negócios, tudo Da Aprender as pessoas Judeus no caso Ou Quem era contra o O sistema O sistema I 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 Am I Everything I I Pela história da Segunda Guerra Sempre achei interessante Aí quando eu vou nos lugares assim Que acontece nos lugares assim Que foi palco do negócio, né? Eu sempre procuro ir ver Alguma Alguma coisa, né? Deve estar um grau, um grau e meio Tá gelado Tá bem frio Foi, 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 foi... Foi, 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 for... Vê景 sende Vê ele Vê zer Berlim Star Bunker Pará que ver, oh? Obrigado. 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 Eu tô com medo. Que doideira, velho. Que doideira. Toma água. A água tem um gosto estranho. Sei lá. Muito estranha a água Caralho, o bagulho tem sim Faz o percurso todo Mostra o começo Da história dele Do Hitler e tudo E vai indo até Até Como ele chegou ao poder E Conta a história do nazismo todo Onde ele nasceu As raízes dele Como ele se vergonhava Antigamente de Ser ruína da segunda guerra Lá dentro do bunker Como ele chegou Mas o impressionante Da história toda É como o cara sozinho Porque ele não tinha Credibilidade nenhuma O cara conseguiu fazer O que ele fez Ele arrastou esse país todinho Aqui pro desastre Total Tipo a inteligência Que o cara tinha Era Ele pegava os pequenos Deslizes de outros países Da situação que tinha Aqui Da inflação Da crise Da fome E tudo E E conseguiu fazer O que fez É impressionante Ela tem a salinha Lá Que fala que As móveis É uma réplica Mas É idêntica Igual era E onde ele Onde ele Onde ele se matou Eles batem na tecla direta Lá falando Ele realmente morreu Que tem as teorias Lá Que ele escapou pra Argentina Não sei o que Eles acabam batendo Na tecla o tempo todo Falando que não Isso não é verdade Isso não é verdade Isso não é verdade É só teoria Da conspiração E tudo Parece que é um negócio Que sobrou Velho Que cidade doida Porra É um mergulho Na segunda guerra mundial Isso aqui Literalmente 1839 1879 E se é ruína Que sobrou também Ou bombardeada Praticamente A cidade Não sobrou nada Ela foi completamente Bombardeada Tudo Não sobrou nada 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 Esse é tudo tiro Velho Esse aqui É Ou seja Tinha uma estrutura Todinha Todinha Para trás Olha só O que sobrou Virou um estacionamento Olha aí Lugar de caracudo O bunker Ele está ali Ou seja Tinha todo Um prédio Aqui Para trás Olha isso Lá tem Tem uma história Mas é tanta coisa É tanta coisa lá dentro É 12 euros Aí eles te dão um áudio Um áudio Um negocinho Para você escutando E eles vão explicando Cada sala Eles vão explicando Mas é muita coisa Muita, muita, muita coisa Loucura Acho que o outro museu Está ali na frente Ele já Eu não tenho certeza Mas Ali tem uma parte Do muro Velho E é parte dele mesmo Minha bateria não vai dar nem para filmar Tante coisa que tem aqui Aqui é a entrada do Topografo dos Tarros Caraca Caraca Pensa no desespero Velho Do pessoal da cidade Aqui Quem tinha parente Do outro lado da rua Ali Caraca E não podia Passar de um lado Para o outro Como é que pode Como é que pode Uma coisa Que você só via Em filme Ou em livros E Que você só via Que você via Que você via Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ainda tem esse mercadinho aqui do lado. Olha o bicho que aparece atrás aí. Vamos lá. Vamos lá. Porra que a bicha nervosa, hein? Olha o bicha nervosa, velho. Caiu até o telefone. Dojão. Acho que aqui pra frente aqui, um pedacinho ali, a direita tem o... Aquele... O... O... Checkpoint, aquele Checkpoint Charlie, né? Vamos lá. Vamos lá. Se eu não me engano, ele deve estar por ali ali. Vamos lá. 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 Um lado soviético. E o outro lado americano. Vamos lá. Vamos lá. Coulter Creek. é interessante como eles preservam muita coisa aqui né do passado a Itália também teve um uma parte importante nisso aí né fez muita merda né só que você não vê tanta coisa lá não aqui é bem se preservam muito né E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí